Eita minha fortaleza, alô cu cu caia, e essa aqui é sucesso memórias do sertão, sucesso no nosso DVD, um amor e o luar, simbora minha gente, apaixonando os corações forrozeiros, a partir de agora a pancada é se o dirrrr mantelo também, seguro o chote minha joia Foi você que me mostrou a lua, o luar, que a gente ainda pode se amar, que o nosso amor nunca vai acabar Segura o chote, segura o chote, memórias do sertão ao vivo, direto do cu cu caia, e vamos chote aí gostoso, bora, pra apaixonar os corações forrozeiros E nesse salão, não vou ficar sozinho, meu coração, já se entregou facinho, é uma paixão que vê, sem noção me namorou e foi embora, destruiu meu coração É só eu sei, quanto eu sofri, mas amei, nunca me arrependi, sabia que numa dessas noites lindas, eu ia revelar Ela é minha estrela, foi no forró que a vi tão linda, fui correndo te abraçar, de claro um beijo gostoso de língua Pra você eu tinha que o falar, porque me apaixonei E foi você, que me mostrou a lua, o luar, que a gente ainda pode se amar, que o nosso amor nunca vai acabar Hoje eu sei, que nessa vida eu sempre te amei, e nesse fósforo vamos dançar juntinhos bem agarradinhos no salão E foi você, que me mostrou a lua, o luar, que a gente ainda pode se amar, que o nosso amor nunca vai acabar Hoje eu sei, que nessa vida eu sempre te amei, e nesse fósforo vamos dançar juntinhos bem agarradinhos no salão E nesse salão, não vou ficar sozinho, meu coração Deus se entregou fácil a uma paixão que veio sem nossa, me namorou e foi embora, destruiu meu coração É só eu sei, quanto eu sofri, mas a amei, nunca me arrependi, sabia que numa dessas noites lindas, eu ia revelar Ela é minha estrela, foi no forró que a vi tão linda, fui correndo te abraçar De cara um beijo gostoso de língua, pra você eu tinha que falar, porque me apaixonei E foi você, que me mostrou a lua, o luar, que a gente ainda pode se amar, que o nosso amor nunca vai acabar Hoje eu sei, que nessa vida eu sempre te amei, e nesse fósforo vamos dançar juntinhos bem agarradinhos no salão E foi você, que me mostrou a lua, o luar, que a gente ainda pode se amar, que o nosso amor nunca vai acabar Hoje eu sei, que nessa vida eu sempre te amei, e nesse fósforo vamos dançar juntinhos bem agarradinhos no salão E foi você, que me mostrou a lua, o luar, que a gente ainda pode se amar, que o nosso amor nunca vai acabar O nosso amor nunca vai acabar Segura o chote, minha joia! É memórias do sertão ao vivo, minha joia! Direto do cu cu caia, pra você curtir dançar! E ainda mais, cara, bora e mais! Eu queria amar um pouco menos você, o meu coração só apanha e vai parar de bater Se eu pudesse tirar desse meu coração, pra deletar a saudade do toque das suas mãos E parava de sofrer, e parava de sofrer E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar chorando Eu queria amar um pouco menos você, o meu coração só apanha e vai parar de bater Se eu pudesse tirar desse meu coração, pra deletar a saudade do toque das suas mãos E parava de sofrer, e parava de sofrer E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar chorando Segura o chão, segura o chão Segura o chão, segura o chão Apaixona dos caras, foi você E eita, machucado, bom animal Vai se entregar pra mim O cu 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 caia, ao vivo Minha morena dos olhos de mel, essa é pra você, coração A paixão, tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sono, rumo ao teu coração Vem me para sentir, se entregar pra mim Cavalgue em meu corpo, ó minha eterna paixão Oh, 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 oh Só um beijo vai calar Esse coração Insiste em dizer não E me faz amanhecer Sozinho Sem o teu carinho Amor Vem me buscar Só o tempo irá dizer Se é mesmo a razão Quem vai falar mais alto Ou será que eu vou te ter Mais cedo Você já sabe o meu segredo Pra sempre vou te amar Se você voltar Tudo vai valer Você pode até duvidar Mas seja como for Não tem como esse amor morrer Se você voltar Tudo vai valer Você pode até duvidar Mas seja como for Não tem como esse amor morrer Só um beijo vai calar Esse coração Insiste em dizer não E me faz amanhecer Sozinho Sem o teu carinho Amor, vem me buscar Só o tempo irá dizer Se é mesmo a razão Quem vai falar mais alto Ou será que eu vou te ter Mais cedo Você já sabe o meu segredo Pra sempre vou te amar Se você voltar Tudo vai valer Você pode até duvidar Mas seja como for Não tem como esse amor morrer Se você voltar Tudo vai valer Você pode até duvidar Mas seja como for Não tem como esse amor morrer Se você voltar Tudo vai valer Você pode até duvidar Mas seja como for Não tem como esse amor morrer Se você voltar Tudo vai valer Você pode até duvidar Mas seja como for Não tem como esse amor morrer Esse papo é claro apaixonada Apaixonando os corações Chegura o chate Memórias do sertão O.com.br Pra que falar Se você não se acertou ao vivo Só quero te lembrar Que quando a gente andava nas estrelas As horas lindas que passam juntos A gente só queria marimar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade Um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela E veja eu sou Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela E veja eu sou Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão Memórias do sertão pra você curtir Memórias do sertão pra você curtir Memórias do sertão 8, 8, 9, 9, 3, 8, 7, 7, 10 Simbora moçada do cucucaia Memórias do sertão Abre o pra você Apaixonou nos corações Segura bem, Martins Meu camarada Guarda seu sorriso Só pra mim Que eu te dou o universo Em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medidas Sou fã número um E com você Sou fã da vida Para os corações apaixonados É ao vivo Meu camarada Memórias do sertão www.com.br Guarda seu sorriso Só pra mim Que eu te dou o universo Em meu olhar Se sentir na pele um arrepio Se sentir na pele um arrepio Sou fã da vida Quero convencer seu coração Que o meu amor foi feito pra você Quero te dizer que essa paixão Não encontra outra forma Não encontra outra forma pra dizer Sou fã do seu jeito Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você Sou fã da vida Apaixonando os coleções Memórias do Sertão ao vivo pra você Diretamente do público Caia Fortaleza Em todo momento Vamos dançar muito forró Memórias, produções Mandação de Cleus Tá de olho ali, hein? Cabo é bom É ao vivo, menino! Pare com isso Disse insinuar com esse olhar selvagem De mandar recado Me faça mensagem Dizendo que a jura Está sendo sincera Pare com isso Disse insinuar Me assediando assim Eu saiba você Nunca quis saber de mim Agora onde me encontra Me tenta e paquera Pare com isso Se não é bom achar Eu tô ficando louco Já sofri demais Tu ter pensado pouco E nos meus sentimentos Você deu um nó Pare com isso Ha, 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 ha Oh, bimboada de forró Tchau, 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 tchau Bate, bate, bate coração Dentro desse velho peito Você já está acostumado a ser matratado A não ter direitos Bate, bate, bate coração Não ligue, deixe quem quiser falar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva dessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração, pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração, pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que eu morro de amor com muito prazer As águas só desagam para o mar Meus olhos vivem cheios d'água Chorando, molhando meu rosto De tanto desgosto Me causando mágoas Mas meu coração só tem amor Amor de vera mesmo pra valer Por isso a gente pena, sofre, chora, coração E morre todo dia sem saber Por isso a gente pena, sofre, chora, coração E morre todo dia sem saber Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração, pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração, pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Isso é memória do sertão, meu filho Simbora dançar As águas só desagam para o mar Meus olhos vivem cheios d'água Chorando, molhando meu rosto De tanto desgosto Me causando mágoas Mas meu coração só tem amor Amor de vera mesmo pra valer Por isso a gente pena, sofre, chora, coração E morre todo dia sem saber Por isso a gente pena, sofre, chora, coração E morre todo dia sem saber Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração, pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração, pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Pra galera do Cucucaia, menino Estou de volta pro meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero, um abraço Para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade Que bom poder tá contigo de novo Passando teu corpo e fechando você Homem, tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem, fascinam a paz que eu gosto de ver É dor um brigar sem você vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar na felicidade sem fim Estou de volta pro meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero, um abraço Para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade Que bom poder tá contigo de novo Orçando teu corpo e fechando você Pra mim, tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem, fascinam a paz que eu gosto de ver É dor um brigar sem você vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar na felicidade sem fim Eita, chotezinho mal criado, menino Eita, chotezinho mal criado, menino Oi, damascado, bom demais E vem que eu vou É assim que se toca chote pesado, velho Memória do sertão ao vivo A casa que vovô morou O meu pai herdou e passou pra mim A casa que vovô morou O meu pai herdou e passou pra mim Mas para arranjar monuco Numa casa velha aí é tão ruim Pensei em me casar com ela Mas a casa velha ela não quis não Pensei em me casar com ela Mas a casa velha ela não quis não Era o que eu mais queria Por isso doía o meu coração Era o que eu mais queria Por isso doía o meu coração Troquei a minha casa velha Numa casa nova pra casar com ela Troquei a minha casa velha Numa casa nova pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio Pois ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio Pois ganhei de volta o coração dela Memórias do sertão ao vivo Segura o chão, segura o chão Pela Maticada, não morrem mais Direto do corpo caia, meu irmão Memórias Produções Operador 8892750780 A casa que vovô morou O meu pai herdou e passou pra mim A casa que vovô morou O meu pai herdou e passou pra mim Mas para arranjar amor novo Numa casa velha E é tão ruim Mas para arranjar amor novo Numa casa velha E é tão ruim Pensei em me casar com ela Mas na casa velha Ela não quis não Pensei em me casar com ela Por isso doia o meu coração Troquei a minha casa velha Numa casa nova pra casar com ela Troquei a minha casa velha Numa casa nova pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio Pois ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio Pois ganhei de volta o coração dela E acesse nosso site Memórias do Sertão .com.br É o temperado mais gostoso do forró Porque a contemporada é diferente Minha joia Na margem do São Francisco Nasceu a beleza Que a natureza ela conseguiu Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio tem uma cidade Que na minha mocidade eu visitava todo dia Atravessava a ponte aqui, alegria Chegava o Juazeiro, Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte aqui, alegria Chegava o Juazeiro, Juazeiro da Bahia Hoje eu me lembro que no tempo de criança Esquisito era a carranca e o hábito do trem Mas achava linda quando a ponte levantava E o vapor passava, não gostou do Daí vem Petrolina Juazeiro Juazeiro Petrolina Todas tuas eu acho uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Mas eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Na margem do São Francisco Nasceu uma beleza E a natureza ela consertou Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Jesus abençoou com sua mão divina Pra não morrer de saudade Vou voltar pra Petrolina Do outro lado do rio tem uma cidade Que na minha mocidade eu visitava todo dia Atravessava a ponte E aqui alegria Chegava o Juazeiro Juazeiro da Bahia Atravessava a ponte E aqui alegria Chegava o Juazeiro Juazeiro da Bahia Hoje eu me lembro que no tempo de criança Esquisito era a carranca e o hábito do trem Mas achava linda quando a ponte levantava E o vapor passava, não gostou do vai e vem Petrolina Juazeiro Juazeiro Petrolina Toda tua Você faz uma coisa linda Eu gosto de Juazeiro E adoro Petrolina Eu gosto de Juazeiro, mas eu gosto de Juazeiro Eu adoro Petolina Eu sou Se no teatro eu não te atar Boneco, juro, vou me esparrapar Não tem sentido eu viver sem teu tempo Meu mamon lengo Se no teatro eu não te atar Boneco, juro, vou me esparrapar Não tem sentido eu viver sem teu tempo Meu mamon lengo Vai! E ele, Neko, disse apaixonar Neko, disse apaixonar Neko, disse apaixonar E ele, Neko E ele, Neko, disse apaixonar Neko, disse apaixonar Neko, disse apaixonar E ele, Neko Alô, cocu caia, vamos nessa luz do forró Alô, cocu caia, vamos nessa luz do forró Recortar é viver Ai, 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 que bom Que bom, que bom, que bom que é Uma estrada e uma cabuca Com a gente andando até Diz aí! Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é Uma estrada e a lua branca Nos sertões de Canidé A tom móvel lá nem se sabe Se é homem ou se é mulher Quem é rico anda em burrico Quem é pobre anda a pé Mas o pobre vê na estrada Um orvalho veja andastro Ter de perto o galo campina Que quando canta muda de cor Vai molhando os perros e acha Que água fresca, nosso senhor Vai olhando coisa a grané Coisa que pra mó de ver O cristão tem que andar a pé Ai, ai, que bom Que bom, que bom, que bom que é Uma estrada e uma cabuca Com a gente andando até Segura aí, velho, que bom, que bom, que bom que é Uma estrada e a lua branca Nos sertões de Canidé Ai, tá bom, nossa chote Cutuca, sanfoneiro Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é Uma estrada e uma cabuca Com a gente andando até E a galera do grupo caia dançando Que bom, que bom, que bom que é Uma estrada e a lua branca Nos sertões de Canidé A tomóvel lá nem se sabe Se é homem ou se é mulher Quem é rico anda em burrico Quem é pobre anda a pé Mas o pobre vê na estrada O orvalho vê chantas pro Vê de perto o galo campina Que quando canta muda de cor Vai molhando os perros e acha Que água fresca, nosso senhor Vai olhando coisa a grané Coisa que pra mó de ver O cristão tem que andar a pé Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é Uma estrada e uma cabuca Com a gente andando a pé Ai, ai, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Uma estrada e a lua branca Nos sertões de Canidé Eita, cipuada de forró, menino E vem mais uma Eita, vamos dançar, chote É como antigamente, meu com... O meu querido Esteja na sua boca e sente você Eita, menina danada Bora, maninha Vamos dançar, chote é carradinho, vai Memória do sertão é ao vivo aqui Fortaleza, diretamente do Pugaya Eita, coisa boa Ha, ha, ha Segura o chote Arroba, chão serfoneiro Eita, chote gostoso Isso é memória do sertão Vou soltar meu barco Nesse rio de sonho Para te seguir Onde quer que eu passe O fio do teu caminho Também quero ir Nessa estrada juntos Tessa coisa boa pode acontecer Não precisa nada Se você for perto Para eu viver Sempre que te vejo Os meus olhos giram Todos de emoção Dentro aqui do peito Vai ter disparado O meu coração Deixo que os teus braços Levem os meus passos O que for será Você é meu anjo Meu raio de lua E canto de sabiá Você é meu anjo Meu raio de lua E canto de sabiá Vou soltar meu barco Nesse rio de sonho Para te seguir Onde quer que eu passe O fio do teu caminho Também quero ir Nessa estrada juntos Se outra coisa boa pode acontecer Não preciso nada Só você por perto Para eu viver Não preciso nada Só você por perto Para eu viver Sempre que te vejo Sempre que te vejo Os meus olhos giram Todos de emoção Dentro aqui do peito Vai ter disparado O meu coração Deixo que teus braços Deixo que os teus braços Levem os meus passos O que for será Você é meu anjo Meu raio de lua E canto de sabiá Você é meu anjo Meu raio de lua E canto de sabiá E canto de sabiá E canto de sabiá É gostoso demais E canto de sabiá Aqui pra viver Vou gostar demais Sabes onde estou E nada mudou Vem a mim dizer De você andou Onde está você Aparece aqui Pra viver Vou gostar demais Sabes onde estou E nada mudou Vem a mim dizer De você andou Eu ontem sem te encontrar, enquadro em todo lugar Eu perguntava por ti, teus passos sempre segui Querendo te encontrar, só pra falar de amor Prazes que nunca falei, carinhos que nunca fiz Beijos que nunca te dei, o amor que te neguei Agora quero te dar e te fazer feliz Onde está você? Aparece aqui pra me ver, vou gostar demais Sabes onde estou? E nada mudou, venha me dizer De você andou Onde está você? Aparece aqui pra me ver, vou gostar demais Sabes onde estou? E nada mudou, venha me dizer De você andou Eu ontem sem te encontrar, em quase todo lugar Eu perguntava por ti, teus passos sempre segui Querendo te encontrar, querendo te encontrar Querendo te encontrar, só pra falar de amor E nada mudou, venha me dizer E nada mudou, venha me dizer